Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje eu vim mostrar pra vocês então o meu Bullet Journal pra 2019, eu mesma que fiz. Eu peguei um caderno aqui em casa, que tava velho, e eu customizei ele, porque enfim, tá caro, compra planner, como todo mundo sabe, e o dinheiro tá em falta. Mas eu gostei muito, muito mesmo do resultado, eu vou mostrar por dentro pra vocês. Começando então com esse calendário anual, que não vai ser um calendário anual, vai ser simplesmente um lugar pra eu anotar os aniversários das pessoas, porque eu sou péssima com datas de aniversário, eu nunca lembro a data de aniversário de ninguém, então vai ser pra eu anotar o aniversário mesmo, e evitar confusão. A primeira página então vão ser os Goals de 2019, por motivos óbvios eu não vou mostrar pra vocês o que eu já coloquei aqui na página, mas eu acredito que seja uma página indispensável pra todo o Bullet Journal. A próxima então é a minha página da Wishlist de 2019, eu já coloquei alguns livros ali, por motivos óbvios também, não quero que vocês saibam quais livros eu estou querendo, mas é uma ótima página que me ajuda a me organizar e a controlar os meus gastos também. Eu sempre coloco também a página de Book Haul do ano, porque me ajuda a ter um controle sobre os livros, HQs e mangás que eu compro barra ganho no ano. Esse ano eu decidi colocar também uma página de Unhaul do ano, porque eu também quero me desfazer de alguns livros e mangás e HQs que eu sei que eu não vou reler, então eu também quero ter esse controle de quais livros eu estou me desfazendo. Essa parte do Bullet Journal é as semanas do ano, desde o ano passado eu faço isso, a justificativa está na próxima página, mas basicamente é pra eu não me perder no desafio de economizar um valor X por semana. É um desafio anual que eu e a minha família fazemos, pra enfim, sempre no final do ano termos um dinheirinho pra guardar ou pra usar pra viajar, e por enquanto é uma coisa que tem dado muito certo, quer dizer, por enquanto nada, a gente só fez uma vez, mas vocês entenderam. Deu muito certo no passado e eu espero que dê certo também esse ano. O meu desafio desse ano vai ser salvar, salvar é ótimo, economizar então R$2.756 em um ano, através de pequenos valores semanais que eu não vou poder gastar. Então na semana 1 eu vou guardar R$2, na semana 2, 4, na semana 3, 6, e assim sucessivamente até a semana 52 do ano. Eu acho que é um ótimo jeito de se economizar, porque você vai guardando pequenos valores em períodos curtos de tempo, então você não sente tanto, pelo menos não no início, quando você tem que guardar R$50 por semana, ou R$60, aí você acaba sentindo um pouquinho mais, mas no final do ano sempre compensa não gastar tudo que você ganha, porque, enfim, a gente sempre gasta mais no final do ano. E eu acho que é uma ótima estratégia para quem quer viajar, fazer um intercâmbio, estudar fora, comprar um carro. Claro que daí o valor tem que ser um pouco maior no caso de você querer comprar um carro, mas você me entendeu. Enfim, é um jeito bom de economizar caso você tenha um projeto ou um desejo, um sonho a se realizar, em um prazo um pouco maior, e talvez esse desejo seja um pouquinho mais caro. Eu deixo aqui de super recomendação para você fazer isso em 2019. Eu adicionei também a aba de filmes assistidos em 2019, porque eu percebi que eu não estou assistindo tantos filmes quanto eu gostaria, e eu me refiro não só a ir ao cinema, mas também a assistir na Netflix em casa, então eu quero ter esse controle também. Eu coloquei a mesma aba para animes em 2019, porque me deu vontade. Agora sim, essa aba é realmente nova, eu não tenho ideia de como eu vou usar ela, mas é a aba de Stationary Hall do ano. Stationary seria coisas de papelaria, e como eu acho que eu tenho gastado demais, eu quero dar uma controlada nos gastos e anotar sempre que eu comprar alguma coisa nas papelarias, etc. Agora o gráfico de leituras de 2019. Ele deu muito certo quando eu fiz em 2018, ainda estou meio confusa com os anos, mas é basicamente um gráfico para eu saber quantos livros eu li no mês, e depois você liga os pontos do gráfico, e aí você vê a sua média de leituras no ano. Eu acho que é bem divertido de fazer. Se você quiser fazer, fique à vontade. Agora a página é de 100 Days of Productive, que é uma coisa que eu encontrei no Pinterest, que é para você ser produtivo, mas ele deixa super vago o que significa ser produtivo, então acho que o conceito de produtividade vai variar de pessoa para pessoa, mas a ideia é você tentar ser produtivo em 100 dias do ano. Eu tentei fazer no passado, eu não consegui chegar a 30 dias produtivos, mas esse ano eu vou ver se eu consigo mais dias, porque eu gostei dessa ideia, eu só preciso definir o que vai ser produtividade em 2019, e aí vai ficar tudo certo. Então essa tabela escrita YouTube, Instagram, Twitter e Goodreads, ela é basicamente para eu controlar o número de seguidores que eu tenho ao longo dos meses, e eu fiz isso em 2018 e deu para ver que o canal cresceu muito bem, o que é sempre positivo, observar o crescimento do canal, e eu vou fazer isso de novo em 2019 com YouTube, Instagram, Twitter e Goodreads. Agora as próximas páginas, elas são reservadas para anotar os gastos que eu vou ter em cada mês, eu espero que funcione dessa vez, porque eu tentei fazer no passado e não funcionou, mas dessa vez eu quero fazer com que dê certo. E a última coisa, ou melhor, penúltima coisa que tem aqui no meu bullet journal é então essa espécie de calendário mensal de cada mês, calendário mensal de cada mês é ótimo, que eu fiz à mão, é basicamente para eu anotar os acontecimentos mais importantes do mês ali, de uma forma que fique bem visível para mim. Eu poderia ter imprimido na internet, mas eu não quis, porque enfim, não teria graça, né? Eu fiz à mão mesmo, e depois eu olhei no calendário anual quais são os dias, e eu acho que vai ser algo que vai me ajudar bastante a me organizar em relação à faculdade, em relação à vida, em relação a tudo. Geralmente eu me dou muito bem com calendários mensais, eu gosto bastante. E a última coisa que eu coloquei no meu bullet journal foi então essa página para 2020, porque sim, nós estamos a recém 2018, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, mas eu já estou pensando em 2020. Enfim, eu sei que está longe, mas nunca se sabe. Eu simplesmente vou anotando as minhas ideias e meus planos para 2020, à medida que 2019 vai passando. Esse foi o meu bullet journal para 2019. Fique agora com o tour por ele, mais calminho, com uma música de fundo bonitinha. Se você quiser saber quais canetas eu usei, vão estar todas na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo, e tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau!